Bom, Marcos, eu achei muito interessante essa proposta que vocês nos trouxeram para esse teste, né? A gente usou bem o equipamento, ele aguentou bem, a gente teve um evento bem exaustivo, foram sete dias. Eu posicionei o receptor num local aqui próximo, onde tem uma boa amplitude e eu consegui andar em todos os lugares aqui. Não sumiu frequência, não sumiu imagem, foi muito bem proveitoso.